e bem-vindos velhos amigos sejam muito bem-vindos ao canal hoje eu tô trazendo mais um jogo aqui do Evercade que é o número 5 o Atari Collection 2 como eu já disse no outro vídeo eu já recebi vários aqui vou fazendo os vídeos mostrando todos eles um a um e fazendo os unboxing se você não conhece ainda o Evercade tem um vídeo que eu fiz a respeito dele abrindo fazendo unboxing falando dele convido a assisti-lo vamos ver este aqui que é o Atari Collection 2 no Evercade original no original não no Evercade quando você compra a versão simples do Evercade a versão Starter vem com o Atari se você compra a versão Starter vem com ele se você compra a versão mais completa que foi que eu comprei vem com esse Atari Collection 1 vem com o Nanko Museu Collection 1 e vem também com o cartucho o número 4 que é o Interplay Collection então tem o 1, 2 e o 4 já mostrei no outro vídeo o 3 que é o Data East Collection e agora o Atari Collection 2 vamos lá Atari vem com 20 jogos né aqui tem jogos do 2600 e jogos do 2800 então só aqui vai ter Basket Brown por exemplo do 7800 vai ter o Centipede vai ter Astro Asteróides tem vários aqui como Desert Falcon tem alguns bons jogos do 7800 Planet Smasher mas a maioria aqui é do 2600 para variar né mas tem alguns bons jogos também e vamos abrir para ver como é que ele está abrindo aqui está Atari Collection 2 eis aqui o manual e vem falando do Astro Asteróides 7800 e Air's Revenge já do 2600 Air Sea Battle é um joguinho divertido para jogar de 2 inclusive pena que River Kid só dá para jogar de 1 mas a versão de mesa dele depois vai poder jogar de 2 de 4 até vão ser 4 controles é Bowling o Dark Chambers versão do 2600 Desert Falcon desta vez a versão do 7800 para quem lembra o Atari Collection 1 vem com o Desert Falcon da versão do 2600 dessa vez a do 7800 Basket Brown do 7800 vem com Demons and Two Diamonds quem mais Hunted House Human Cannonball Millipede Real Sports Tennis Centipede já do 7800 Planet Smasher também só do 7800 Solares Street Racer Submarine Commander Wizard Deixa eu ver se tem mais aqui Radar Lock e Sprint Master acho que acabou aqui tá a coleção que eles mostram e vamos colocar ele aqui e ligar uma vez aqui colocado passando os jogos aqui Air Sea Battle, Asteroids, Basket Brown, Bowling, Centipede então todos aqui que eu já falei do manual vamos escolher um aqui aleatoriamente pode ser o Asteroids é o Asteroids do outro cartucho é o do 2600 tá jogando meio de canto tá meio difícil mas é impressionante a diferença do 7800 pro 2600 isso todo mundo sabe né tá aí Asteroids tá aí ou aqui pra sair é menu e pronto tá feito o unboxing do Atari Collection 2 curtiu o conteúdo deixa o like se inscreve no canal e até a próxima tchau 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 Tchau